A música swing vê um renascimento no final dos anos de 1950 e 1960. A música swing vê um renascimento no final dos anos de 1950. A música swing vê um renascimento no final dos anos de 1950. A música swing vê um renascimento no final dos anos de 1950. A música swing vê um renascimento no final dos anos de 1950. A música swing vê um renascimento no final dos anos de 1950. A música swing vê um renascimento no final dos anos de 1950. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal